Fala pessoal, Quiabo aqui. O leak roubado de hoje vai ser do guitarrista André Niere, um guitarrista fantástico. E esse leak é de um solo que ele fez sobre uma música do Pink Floyd, dá uma sacada nisso. Bom, a tonalidade geral disso está em Si menor, mas na hora do leak ele está caminhando aqui pelo Sol. E aí, Si menor. Beleza? Eu vou passar o solo bem lento aqui para os caras que já estão no nível Super Saiyajin 3, já ir pegando. E quem for Super Saiyajin 1, aguarda aí que aqui a gente vai fazer um passo a passo. Vamos dividir em três partes. A primeira vai ser isso aqui. Beleza? Lentinho. Continuando. De novo. Última parte. Let themí. Última parte. Amém. É isso aí. Eu tenho um quadro aqui no canal que se chama Aprendendo com os Solos. De repente, depois que você pegar esse solo e estiver tocando bem legal no metrônomo, bonitinho, você pode assistir esse quadro que lá eu vou te passar outras dicas para você aproveitar melhor esses leaks que a gente vai roubando dos guitarristas que a gente gosta e aprendendo com eles, mudando algumas coisinhas para aquele leak se transformar em um leak que faz parte do seu vocabulário. Beleza? Se você tiver interesse, link na descrição. E tamo junto, vamos evoluir. Valeu! Ah, e toda vez eu me esqueço de falar isso, né? Se você é novo aqui no canal, se você gosta da forma que eu toco, da forma que eu ensino, se inscreve aí no canal. Vamos trocar ideia, vamos evoluir juntos. É nóis!